Eu vim pra cá porque o pai era um sitiante e tinha café, em 75 deu uma agiada muito forte e acabou tudo. Meu pai é o Valdemiro Ferrares, ele veio do Paraná, do norte do Paraná, da região de Maringá, e aí ele veio pra desbravar aqui. Nós chegamos aí e derrubamos um pouco de mato, nós mesmos, motosserga e foi, e quando derrubava, derrubava, olhava pra trás e não tinha nada feito, porque é muito difícil, mata muito bruta. Não tinha nem muita informação, era desmatar, derrubar e jogar o capítulo. Aproveitou o que a terra tinha, agora o que a terra tinha acabou. Aí foi quando eu conheci o pessoal do ICV, Projeto Novo Campo, com a assistência deles, a tecnologia, nós vamos tentar arrumar essas fazendas. Ou arruma ou sai do ramo. Fizemos um monte de adubação em pastagem, mas foi feita da maneira errada e começou muita morte de capim, né? Então a gente entrou meio em colapso, aí ficou meio sem saber o que fazer, né? E a gente ficou sabendo que tinha um projeto que ia investir um pouco na parte de reforma de pastagem, de tentar fazer um... aproveitar melhor a área, né? E tentar aumentar a lucratividade da pecuária, né? Nosso objetivo principal é a redução do desmatamento na Amazônia. Até então, desde a sua implantação, nas últimas décadas, praticamente só extraiu recursos e não repôs. As pastagens estão extremamente degradadas, a produtividade está baixa, a geração de riqueza é muito abaixo do que poderia ser. Então é uma atividade que precisa se reinventar. Fizemos o projeto da fazenda, né? Por três anos. E a gente se propôs, nesses três anos, fazer agricultura e pecuária. Onde a gente plantou a soja e o arroz, a gente voltou capim pra usar agora na seca, né? Quem não acreditava, há dois anos, hoje está acreditando em sendo parceiro. Está investindo nessa nova técnica. Ele é altamente sustentável porque durante um período, que é o período mais crítico, que é o período de junho, julho, agosto até setembro, ele tira o gado dele das áreas que ele só faz pecuária porque não é possível fazer agricultura e coloca na área da agricultura. E aí é de mão dupla. O próprio gado estando ali, ele vai provocando, além do esterco, ele cria um ambiente de qualificação melhor dessa área, dessa terra. No projeto, a média de manter o gado aqui seriam as 600 cabeças de animais, né? E aí, pela surpresa da gente, quando começou a adubar a área que ficou de pastagem, né? A gente fez os modos de adubação certinho, com pequitinhamento. E a gente diminuiu mais que a metade da área pra fazer lavoura, né? E hoje a gente consegue ter praticamente mais gado do que tinha na área inteira. O que a gente fazia antes não dá. Nós vamos ter que matar o boi, no máximo, com dois anos. E boi de quatro anos não existe mais, não aguenta. Matava de quarenta meses pra frente. Hoje eu já matei com menos de trinta. E tô com uma boiada no confinamento pra morrer com vinte e quatro meses. O grande problema que a gente vê pra dar escala na transformação da pecuária na Amazônia tá muito relacionado à assistência técnica qualificada pra levar esse conhecimento. E outro ponto fundamental é a adoção do produtor em abrir a cabeça pra poder receber esse conhecimento. Ele precisa buscar enxergar a propriedade hoje de uma forma empresarial. A gente tá tendo muito problema de morte súbita na região. Os produtores não sabem como lidar com isso ainda. Então a demanda por profissionais capacitados pra resolver o problema dessas propriedades ela tá crescendo cada vez mais. Como vocês podem perceber do meu lado direito, a gente tem uma área bem degradada. Uma área que representa bem o que era a nossa propriedade há dois anos atrás. Área de APP sem nenhuma cobertura vegetal. O gado bebendo diretamente nos córregos gerando degradação dos mananciais. E aqui a gente desenvolveu um trabalho de recuperação florestal nessas áreas. Do meu lado esquerdo onde a gente implantou algumas práticas de reflorestamento. Onde a gente inseriu o componente florestal. Aqui tem o feijão guandu que a gente plantou pra fazer sombreamento e pra matéria orgânica. O que limita isso chama-se a questão de custos financeiros. Nós temos aí financiamentos pelo Banco do Brasil. Nós temos aí linhas de crédito, porém com bastante restrições. O produtor dificilmente consegue acessar essa linha. Existe uma série de burocracias. Pra cada um hectare precisa de dois mil reais, dois mil e quinhentos reais. Pra fazer a reforma da pastagem, pra implantar as boas práticas. Se a gente falar em escala de milhares e milhões de hectares, a gente fala em escala de bilhões de reais. O projeto Pecuária Verde surgiu, essa demanda após 2009, com essa pressão em cima da pecuária. O Ministério Público fez um embargo à Pecuária do Pará e nós precisávamos de criar soluções. Nós fizemos um trabalho aí da Pecuária Verde. O bem-estar animal, parece que você vai passar batom, rímel na vaca, nada disso. Engraxar o chifre dela, nada disso. A gente faz tudo pra ela não estressar. Pra quê? Pra conversão alimentar dela ser ótima. E converter em dinheiro. A parte econômica que é interessante. Nós temos discursos calorosos e que eles vão muito pra emoção. Onde as pessoas falam que o mundo vai passar fome em 2050, por causa de que a gente tem que abrir área pra aumentar a produção. Eu não acredito nisso. Se nós parássemos o desmatamento e ele poderia ser radicalmente cortado, nós não afetaríamos nada na nossa produção. Você vê a melhoria da sua terra, porque a qualidade da terra mudou, né? A gente saiu numa terra fraca, 20 anos de uso sem colocar nada na terra e hoje a gente tá com terras aí que tá com nível de saturação alto, né? Já pra poder plantar soja, arroz, milho, né? E conseguiu uma produção bem bacana mesmo. Nós temos que ser inovadores, trazer inovação social, pra que depois o setor privado, as políticas públicas, levem isso pra escala maior. Desmatamento zero é uma realidade absolutamente possível pro Brasil, pra Amazônia em curto prazo. De desmatadores nós estamos produzindo floresta. Se arrumar as que estão abertas, triplica a produção. Vai gerar muita comida. Não precisa desmatar. Boa noite, vär! Então, no